E aí, tudo bem contigo? Vamos resolver essa expressão numérica. Agradeço a Deus pela oportunidade. 1 vezes 5 dividido por 5 vezes 1. Então, nós temos que seguir a regra matemática. Agradeço você pela sua audiência. É uma honra para nós a sua audiência. Nós temos que seguir a regra matemática. Tem pessoas que serão tentadas a fazer essa multiplicação aqui, depois essa outra, e dividir o resultado das duas. Fazendo isso, dará errado. Como que é o certo? Nós temos que seguir a ordem. Então, você faça 1 vezes 5 é 5. Aí, repete todo o restante. Em relação à ordem de multiplicação, divisão e multiplicação, nós sempre vamos fazer aquilo que vier primeiro. O próximo passo agora é fazer 5 dividido por 5, que é o que está vindo. Não existe aí 5 dividido por 5 dá 1. Não existe prioridade em relação a essas três operações. Nós fazemos exatamente o que vier primeiro. E 1 vezes 1 é 1. Bacana? Pessoal, deixa aquele like. Curta, comente e compartilhe. Ative todas as notificações. E no seu manto e na sua coxa tem escrito, este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Haverá um dia de paz. Haverá não só um dia, é um tempo onde o Senhor, Jesus, vai estar no governo de toda a terra.